Quero bem alto ao mundo Carmen Sebastiana Silva de Jesus, mais conhecida como Carmen Silva, cantora e compositora, nasceu no dia 22 de março de 1945, na cidade de Veríssimo, no Triângulo Mineiro, no estado de Minas Gerais. Seus pais trabalhavam como agricultores na roça. Mesmo tendo uma infância muito simples e humilde, Carmen era muito alegre desde criança. A menina brincava de tudo que tinha ao seu dispor. Não é à toa que ela tinha muita facilidade em criar laços de amizades, pois todos que estavam à sua volta gostavam dela. Ela sonhava em ser cantora. Embora parecesse que era só mais um sonho clichê impossível para quem estava à sua volta, ela não deixou de lado esse objetivo. Carmen começou a trabalhar cedo, em sua fase de adolescência, quando ainda estudava. Rapaz, ela decide ir morar na cidade grande, a fim de buscar oportunidades de crescimento. Abandonou a escola para começar a trabalhar de babá e empregada doméstica.